Fala galera, beleza? Com vocês aqui foi mais vídeo do canal com o Terraria E aqui eu vou fazer série galera, com vocês aí e com todo mundo Vou ligar a inscrição aí, que é pra história por aí, pra vocês baixarem aí galera E ficar jogando aí né Tô dando覺 runter a inscrição aí Vou clicar aqui né galera Cadê galera, cadê? 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 Câctaro Cadê, cadê? Cadê doce de doce de doce de doce de doce de doce Câncer Fala pra área aí galera little Pronto galera, começou aqui né E aqui, já ta entendo que ela torna aqui né Agora pra falar agora, como aqui para tirar as coisas né Sobre o ensino de dentro Vou pegar a madeira aqui, né? A guia tá lá embaixo, né? Tá lá embaixo. Acho que eu vou postar minha casa primeiro. Depois eu faço minha escuta, né? Acho que eu postei minha casa aqui pertinho do spawn, né? Que isso é... Acho que eu postei minha casa aqui pertinho do spawn, né? Que isso é uma hora de ser... Eu não sei que a casa alguma que ela vai nascer. Não, não sei. Vou postar minha casa aqui. Acho que eu vou abrir mais espaço, ok? Vou deixar assim, não vou dar pra vocês. Ok. Vou deixar aqui. Vou no lado de lá. Acho que eu peguei esse mineiro aqui. Pronto, agora eu vou fazer minha casinha, né? Primeiro, depois eu faço... Vou pegar a madeira aqui. Vou pegar essa madeira aqui. Vou ter uma madeira aqui. Vou descer a madeira aqui. Pronto, agora eu vou ganhar. Vou pegar nessa madeira aqui. Pronto, agora eu vou pegar essa madeira aqui. É que eu tô entrando. Ainda não quero entrar na mão. Eu só quero pegar todos os objetos aqui Fiz um gás aqui para fazer a casinha Então vou descer aqui Vou pegar pedra Tem um pau aqui, mas não é nada aqui Não é nada aqui Não tem um episódio Não é nada aqui Vamos lá de aqui Quinto mais Quinto mais Muitas passadas Fiz Fulano, hein? Aqui pedra, acho que eu vou pegar pedra pra fazer o chão, né? Vai ficar o chão decorado, tudo grudinho, né? Faz o chãozinho, né? A primeira cena que eu tô fazendo é herar aí, galera, com vocês aí. Com vocês aí, galera, um beijo pra vocês. Olha aí, que vocês o que eu tô fazendo? Muito legal aí, galera. Eu vou dar uma inscrição aí, pra fazer todas as cenas aí. Vou deixar o link de um upload aí. Pra vocês poder baixar aí, né? Vou ir no jogo, eu vou fazer o chãozinho aqui, né? Eu vou fazer todas as cenas que eu vou fazer, galera. Dá muito tempo aqui, que eu vou fazer minha casinha, né? Então, eu vou pegar duas vezes, né? Que eu vou fazer aqui, pra aqui, né? Então, eu vou deixar o chãozinho aqui, que eu vou subir isso. Vou pegar quase um pouco mais aqui, sem medo, eu vou fazer aí. Vou fazer o chãozinho aqui. Então, eu vou fazer o chãozinho aqui. Vou fazer aqui, com uma pedazinha E aqui, da boa Até aqui, eu tenho que ter mais Mas até aqui, galera Vou fazer muito assim Pronto, até aqui, né, galera Agora eu vou fazer aqui Vou tentar 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 Música Música E aí 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 Pronto, agora eu vou passar. A vida já estava acabando, estava pegando os blocos. Agora vamos aqui, vamos construir um mapa, uma ponte aqui para poder passar. Pronto, termina aqui. Aqui não está cabendo, ficou de noite. As ruas mudaram. Quando é que os caras saem? Sai de novo, sai de novo. A primeira madrana já choveu, nossa. É só zumbi aqui. Será que é? Não é zumbi. Nossa, já tinha um negócio já. Sai aqui, zumbi. Sai. Vou fazer minhas coisas aqui logo, né? Os zumbis também são um zumbi aqui. O zumbi aqui. Mas pode que... O zumbi aqui é um zumbi aqui. O zumbi aqui é um zumbi aqui. Acho que vou pegar mais um zumbi aqui embaixo. Vou pegar mais um zumbi aqui embaixo. Vamos lá embaixo, vou pegar mais um zumbi aqui. O zumbi aqui é um zumbi aqui. O zumbi aqui é um zumbi aqui. O zumbi aqui é um zumbi aqui. Tem nada. Acho que vou sair daqui, vou fazer. Vou sair daqui. Sai do piscis. Nossa, vou correr. Vamos lá galera. Vamos lá galera. Vamos lá galera. Vamos lá galera. Nossa cara lá embaixo galera. A piscis calada. Vamos lá. Vamos lá galera. Minha primeira casa aqui. Casinha aqui. Subvivência e tal. Depois eu vou continuar aí galera. Continua aí fazendo as minhas recursos aí. Que agora não dá né. Fazer as minhas primeiras coisas aí e tal galera. Basicamente aí. Vou dar pra deixar o vídeo aqui. No canal aqui. Tchau galera. Até o próximo vídeo. Fui.